Estivemos hoje nessa casa aqui às três horas da tarde em companhia do Corpo de Bombeiros quando constatamos um início de incêndio na porta aqui, mas tivemos aqui agora há pouco a notícia de que o incêndio voltou e desta vez em grandes proporções, consumindo totalmente a casa. Os bombeiros já estiveram aqui, fizeram o que puderam e foram embora. No momento aqui apenas fumaça. Essa propriedade pertence ao Alcir Franzone. Ele tem ela para locação. O inquilino não sabemos. Aqui um restinho de fogo, olha só. Aqui uma pequena chama. Aqui um outro cômodo. Totalmente consumido, de baixo em cima, telhados, estrutura de madeira, o madeirame. Interessante que às três horas da tarde a chama estava somente... Teve um início de incêndio aqui na porta apenas. Depois que nós saímos, os bombeiros também, depois que saíram, voltou as chamas, o fogo e consumiu desta vez toda a casa, conforme eu disse. Mistério. Não sabemos o que aconteceu, não tem ninguém aqui para informar. Ó, o vizinho veio aqui acabar de debelar um foco de incêndio que sobrou aqui no canto. Ele está preocupado porque ele mora aqui bem do lado. A gente não sabe à noite o que pode acontecer, né garoto? É. Enquanto é dia é bom apagar mesmo. É. Aqui o corredor. A vizinhança está preocupada porque tem outras casas aqui no quintal, mas uma isolada da outra. Agora, olhem só. Entrevistamos uma vizinha que vai falar sobre esse incêndio misterioso. Agora, estamos aqui com a dona Rosa Maria, a senhora é vizinha. Sou vizinha. Às três horas eu estive aqui e teve um início de incêndio na porta. Aí o bombeiro e a vizinhança apagou. E depois disso, o que aconteceu? O fogo tornou-se a lastra. E de onde que surgiu esse fogo? Ué, o fogo não foi pássaro. Acho que a hora que o bombeiro pagou, ele não pagou direito uma casa de madeira. Meia madeira e meia material. Na madeira, no material pode ter sido que apagou, mas na madeira não apagou. A casa fica situada aqui na rua Arthur Thomas, bem do lado aqui da antiga delegacia que hoje é o presídio xadrez, né? Estamos encerrando por aqui esse vídeo. Espero que gostem. Se gostarem, por favor, comentem, deem um like, compartilhem, inscrevam-se no canal. Tchau, tchau.